É um corpo bem alimentado, é um corpo de alto rendimento, é um corpo que treina bastante, treina pesado. A dureza e a condição sem volume, nada só, estão conjuntos. É um movimento sem ir à falha, entre três e cinco competições, até chegar o peso mais próximo da primeira série de trabalho, e depois aí, para o nosso máquina. É isso, o Fábio está fazendo a primeira dele ali. Nós vamos começar aqui o segundo exercício agora. Um é o segundo exercício ... Um, dois, três ... Boa! Um, dois, dez, sete, sete, sete ... Um, dois, três ... Um, dois ... Dez, dez ... Um ... Um ... 5, 6, 7, 8, vai... 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai, 9, 4, 6, 7, 8, vai, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, vai, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 6, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Vamos aqui E aí, Edu? O que é isso? Bora! E aí, Edu? �1, Foi, Edu, Edu! E aí, Edu Fácil 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 7 2! 3! 3! 4! 3! 7! 1! 2! 1! 2! E você tem um certo ¨4! 3! 3! 4! 4! 3! 4! 5! Quando você... 5! 6! 2! Não! 6! 7! 7! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A piscada tem carboidrato Nessa fase aí, faltando duas semanas prático, o que é que tem sido mais difícil assim na preparação? Mais difícil para mim, embora não esteja a passar fome, porque eu sou uma pessoa com um metabolismo super acelerável, eu nunca deixo abaixo dos 400% de hidratos, não é da lua, é de hidratos, é o mínimo, a morrer mesmo, e para mim é fome, mas eu não chamo isso Tanto eu, como os meus atletas em si, que são habituados desde cedo a comer muito, tens aqui o Flávio que é um exemplo, passou preparações muito difíceis, e hoje em dia é um atleta que há duas semanas de competir, está a comer ali 350g de carboidratos, um atleta da estrutura dele, que é imenso, e agora vai só olhar para a condição. Nunca estive assim a comer tanto, o que nos dá mesmo é aquela vontade com o outro, acho que sente-se fraco, mas não é pela falta de comida que o membro gostou. Para mim é o normal, um corpo bem alimentado, é um corpo de alto rendimento, é um corpo que treina bastante, treina pesado, como vocês estão a ver aqui no nosso treino, é treino pesado, mesmo a duas semanas de treino não baixa o rendimento, Um corpo que não baixa o rendimento é um corpo que queima muita caloria, é um corpo que não baixa o metabolismo, e é um corpo que consegue levar o percentual de gordura ao extremo, ao extremo. E para mim esta é a única maneira, porque de outra maneira o físico baixa abaixo, o físico murcha, e não conseguimos levar verdadeiramente aquilo que os juízes querem, que é uma dureza extrema, pulo nessa introdução, porque a dureza e a condição sem volume, nada são, estão conjuntos, e devemos ter o corpo mais harmonioso possível, acima do palco, é isto que está a pedir deste momento e deste centro, e é isto que os posso dizer. Vez, vei, vei, vei. Isso! Você vai fazer muita raiz? Sim Fácil? 28kg? Sim, quanto? 30kg 2kg 1kg 2kg 5kg 6kg 8kg 9kg 7kg 9kg 10kg 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 11kg 11kg 12kg 11kg 11kg 12kg 13kg 15kg Transcrição e Legendas por Quintena Coelho